Música Essa parceria foi feita em função do acordo da Falcum com o IBA, com a ABC, de criar um protótipo de colheita para pequenos agricultores. Um modelo que está sendo ajustado às nossas condições de lavoura, às nossas condições de solo. E aqui nós estamos numa área de algodão de sequeiro. Existem algodões com maior produtividade, algodão que vai ser preparado para essa colheita mecanizada. Essa máquina, que é um kit de colheita de algodão, acoplado a um trator, que vai ajudar muito aos pequenos agricultores a uma nova forma de trabalhar na agricultura, minimizando os impactos do custo de colheita manual, que não é possível mais com um pequeno produtor. Legenda Adriana Zanotto